Oi, aqui é a Fernanda Fratarola do blog fernandafratarola.com.br. Hoje eu estou aqui com a Priscila. A Priscila foi minha aluna no preparatório Passa, não estou, foi o IBT. Tudo bem, Priscila? Tudo jóia, Fernanda. Priscila, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, qual é a sua área, de onde você é. Eu sou do Mossoró, mas eu moro em Fortaleza, moro aqui já tem 15 anos. E hoje eu trabalho aqui, né, eu sou engenheira civil. E estou tentando aí um mestrado na Alemanha, na parte de engenharia, planejamento de infraestrutura. E por que a Alemanha? Porque eu tenho família lá, eu já fui lá algumas vezes e eu gosto muito lá do país. Ah, então você já tem esse contato, já foi, tem família lá. Exato. Minha tia mora lá há 30 anos já. Nossa, é. Então ela já é de lá, né? Ela está em casa. É, tem muito tempo. E você vai tentar uma bolsa pelo Ciências Sem Fronteiras ou você vai tentar direto com a universidade? Não, eu vou tentar pelo DAAD, né, que é uma instituição alemã que financia estudos para países de desenvolvimento. E como é que você chegou até essa bolsa? Eu sempre, eu sempre entrava no site do DAAD, porque eles também têm um winterkurs, que eles chamam, que é para estudar alemão também lá. E eu já tinha esse interesse também em ir para lá, né, que fosse passar dois meses para estudar alemão. Então, quando eu me formei em engenharia, eu comecei a pesquisar os cursos de pós-graduação e eu vi que dava para ir falando inglês, né? Não precisava ser fluente no alemão. Com o inglês seria suficiente. Então, a prova que eles pedem de proficiência não tem, eles não pedem nenhuma proficiência no alemão, só no inglês? É, porque alguns mestrados lá são integralmente em inglês. Alguns são bilingües em alemão e em inglês, ou apenas em alemão, mas uns são apenas em inglês. Esse especificamente que eu escolhi é totalmente em inglês as aulas, são totalmente em inglês. E aí você fica sabendo que um dos pré-requisitos, então, era você ter a prova do TOEFL. Você teve outra opção de prova de proficiência ou não? Tinha, tinha outras opções. Eu acho que tinha lá também para fazer o IELTS, né? Aí tinha o TOEFL, que eles pediam R$79,00 no TOEFL. Mas por que você, então, decidiu fazer o TOEFL ao invés de fazer o IELTS ou qualquer outra prova de proficiência, se tivesse outra prova? Eu dei uma pesquisada da diferença básica entre as duas provas. Conversei com algumas pessoas. Eu tenho até uma amiga que está se preparando para fazer o IELTS. E eu achei que, para o meu perfil, o TOEFL seria mais adequado. Assim, eu acho que, para o tempo também curto que eu teria, eu acho que seria mais fácil fazer o TOEFL. E quanto tempo você tinha para se preparar e entregar o resultado? Eu decidi fazer a prova no final de maio, já comecinho para junho, assim. Então, e eu queria fazer já no final de julho, com o máximo, o iniciozinho dia 7 de agosto, que eu já estava vendo as datas, né? Das provas. No máximo dia 7, porque eu tenho que mandar toda a documentação. No final de setembro tem que estar toda a documentação na universidade. Então, eu tinha uns prazos para cumprir. Aí, quando foi final de maio, eu até entrei em contato com o pessoal do Passo no TOEFL. Só que não tinham inscrições abertas. Aí, eu fiquei louca, como é que eu vou estudar para esse negócio? Aí, fui atrás ainda de alguns cursos presenciais aqui, mas não encontrei, assim, nenhum que fosse específico para a prova. E acabei fazendo, durante o mês de junho, umas aulas particulares aos sábados com uma professora de inglês, né? Que uma amiga minha me indicou. Aí, quando foi no iniciozinho de julho, eu recebi um e-mail do Passo no TOEFL, dizendo que estavam com inscrições abertas. Aí, eu até lhe mandei um e-mail, perguntando se, em apenas 17 dias, porque eu já tinha feito na época, já tinha feito a inscrição para o dia 25 de julho. E perguntando se, em apenas 17 dias, eu conseguiria fazer a prova, né? Assim, fazer o curso, né? Teria tempo hábil de cumprir o cronograma. Mas, então, uma coisa assim, foi em maio, e aí depois em julho, e uma história assim, acabou que deu, né? Assim, deu para você... Acabou que deu. Deu para fazer. Não deu para fazer tudo, né, Priscila? Não deu para terminar o curso completo, não. Deu para assistir todas as aulas. Foi, eu consegui ver todas as aulas, mas não consegui fazer todos os simulados, né? Eu só fiz dois simulados, acabei não fazendo o terceiro e nem fazendo o online, né? E acabou não dando tempo aí. Mas os outros exercícios você conseguiu fazer? Consegui fazer, consegui. E deixa eu te perguntar como é que você chegou até a gente, assim, você falou, né, que chegou a gente em maio, não tinha vaga. Mas como é que você chegou até a gente? Você foi, procurou na internet, alguém te falou, como é que foi? Não, eu comecei, como eu disse, assim, quando eu vi, dentre os pré-requisitos que eu tinha que ter o TOEFL, e poderia ter também o IELTS, né? Eu comecei a ver as diferenças entre as provas e comecei a pesquisar como que eu faria para estudar para essas provas, né? E foi aí, pesquisando mesmo pelo Google, que eu achei o passo no TOEFL, eu achei uns vídeos seus, assisti vários vídeos e achei bem bacana, assim, as suas explicações e me interessou. E aí não tinha vaga. E aí não tinha vaga. E aí que bom que abriu, né, que deu tempo para você fazer. Pois é, eu ainda fiquei na maior dúvida, rapaz, será que vale a pena esse investimento em tão pouco tempo? Será que eu vou conseguir? Não, deu tudo certo, né? Graças a Deus. Deixa eu te perguntar, assim, sobre o seu nível de inglês. Você ficou sabendo que você ia ter que fazer a prova, e aí você estava estudando inglês na época, você estava parada, já fez inglês antes. Como é que estava o seu contato com a língua na época que você viu que você ia ter que fazer a prova? Eu estudei inglês durante muito tempo, assim, eu fiz, terminei o curso de inglês, né? Fiz até o avançado. Mas eu estava até vendo meus diplomas nesses dias, que eu concluí em 2003. Então eu já estava, assim, um bom tempo parado. E essa era uma das minhas principais preocupações, porque eu me sentia bastante enferrujada. Então, principalmente, e isso também foi o que me levou a fazer o topo, porque quando eu li, você não precisa saber gramática, mais aquela questão da interpretação e tudo. Então eu disse, ah, eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Então, como eu disse, eu fiz essas aulas particulares também, com essa professora que me ajudou bastante. Aí depois o seu curso foi o complemento para fazer o fechamento final. E aí você fez o curso em 17 dias? Em 17 dias, foi isso. E como é que foi, assim, no simulado? Como é que você saiu no simulado? Qual foi o simulado? Porque a gente sabe, assim, quando você está fazendo o curso, você vai fazendo os exercícios separados, né? Então você faz uma redação aqui, um exercício de speaking ali. E, claro, assim, isso tudo vai te ensinar as estratégias da prova, você vai praticar e tal. Mas quando você faz o simulado, você sente pela primeira vez o peso que é, assim, em relação ao cansaço, né? O cansaço que é você fazer todas as sessões, né? Tipo, uma hora de reading. Isso se você der sorte, né? Porque você pode pegar uma hora e vinte, uma hora e quarenta. Então, assim, uma hora de reading, depois o listening, depois o speaking, depois, para terminar, duas redações. Então, assim, quando você chega nas redações, você já está cansado. Essa é a verdade. Ninguém chega na redação no mesmo ritmo que chega na sessão do reading, né? Você chega na redação, você já está, assim, aquele cansaço. Você não vê a hora, a cabeça já dói, né? Você quer terminar. Então, assim, como é que foi a sua sensação quando você chegou na parte dos simulados e teve que fazer tudo de uma vez só? Quando eu fui fazer os simulados, eu... Como você disse, eu fiquei bastante cansada, principalmente o primeiro. Foi bem cansativo. Mas eu até consegui fazer tranquilo. E, assim, uma coisa até que... Eu sempre ia melhor durante os simulados no reading e no listening. E na questão do speaking, eu sempre ficava nervosa. Não sei nem porquê. Não estava nem olhando para ninguém ali, sabe? Mas eu sempre ficava bem nervosa e, às vezes, acabava travando. A fala não saia direito. Então, sempre eu ia pior, assim, no speaking. E no writing também, sempre tinha uns erros gramaticais. Isso que me pegava. E como é que você... Você lembra, assim, dos seus resultados no simulado? Porque você falou que precisava tirar 79. E no simulado, você lembra, assim, mais ou menos quanto foi? Foi acima, foi abaixo? No primeiro, eu tirei 88. Aí, no segundo, eu acho que foi 84. E isso te deixou mais confiante? Você sentiu que isso te deu mais segurança para a prova ou não? Você achou que ia... Isso me deu mais segurança, porque eu vi, poxa, não é impossível, entendeu? Assim, se eu conseguir reproduzir o que eu estou fazendo aqui, então eu vou conseguir a nota que eu quero, né? Que eu preciso. Então, só é seguir mais ou menos esse padrão aqui. E outros... Os simulados mostram que existe um padrão de prova. Então, você já sabe mais ou menos o que você vai encontrar. E é exatamente o que a gente vê durante o curso. E no dia da prova, como é que foi? Você chegou lá na hora? Como é que era o lugar onde você fez a prova? Tinha muita gente? Tinha bastante gente. Eu fiz a prova na Unifoc, em Fortaleza. Eu já tenho estudado lá, então já conhecia, já sabia onde era a sala, tudo tranquilo. Mas a sala era relativamente pequena, né? Tinha umas meias paredes, assim, que separavam as pessoas. E tinha bastante gente. Eu acho que tinha cerca, assim, de 15 a 20 pessoas na sala. E quando eu cheguei ali, aí já estava um pessoal lá dentro da sala. A sala era bem apertadinha. Da, tipo, da recepção. A gente preenche aquele questionário inicial, de confidencialidade e tudo. E depois entra numa sala também bem pequena, pra bater uma foto. Aí a mulher preenche lá as coisas no computador. Aí depois diz a cadeira que a gente vai sentar. Eu acho que assim que ela falou qual é a cadeira que eu ia sentar, eu puxa, dei muita sorte. Porque foi no fundo da sala, então só tinha uma pessoa de um lado meu, entendeu? Não dos dois lados, como muitas pessoas tinham. Então eu peguei um lugar relativamente silencioso, assim. Então eu acho que eu dei sorte nesse quesito. Mas quando apareceu ali a tela, que começou a prova, parece bater um nervosismo tão grande. Parece que eu não estava mais sabendo nem o que eu estava vendo, nem lendo, nem nada. E, como eu disse, né, durante os simulados eu vinha melhor no reading e no listening. Que eram as duas primeiras sessões. Então parece que eu comecei tão nervosa que o listening, quando começou o primeiro listening, parece que eu perdi aquela primeira frase. Aí isso me desestabilizou pro resto do listening, né? Então foi a minha pior sessão, foi a do listening. Que era sempre a que eu ia melhor durante os simulados e durante as atividades que eu fazia. E você acha que isso foi por conta do nervosismo? Do nervosismo. Eu acho que o nervosismo me atrapalhou bastante. E aí no intervalo você saiu ou você ficou na sala de aula? Eu saí. Eu saí, fui ao banheiro, né? Aí depois voltei, descumpri uma regra sua. Porque como eu entrei na sala cedo, então acabei conhecendo uma pessoa lá e conversando com essa pessoa. Aí quando eu saí no intervalo, aí ele já puxou o assunto. E aí, Priscila, como é que foi? Aí eu, poxa, eu não queria falar em português, agora vou ter que falar em português. Olha, eu não posso falar, senão a minha professora vai ficar muito chateada se ela descobrir que eu falei em português. Eu não posso falar em português. Que quebra, né? Quebra. É, é verdade. Mas aí eu falei assim, bem rápido. Eu nem sentei, sabe? Porque tinha um pessoal sentado, eu nem sentei. Já fui só passando assim. É, achei difícil. Aí já fui passando. Depois eu me explico, né? Depois eu me explico. Porque eu subi, e eu já tinha visto um vídeo de um rapaz falando, que como ele não gastou todos os 10 minutos do intervalo, ele conseguiu, quando ele subiu, já organizar mais ou menos as respostas dos speakings, né? Então eu tentei fazer o mesmo, assim. Eu subi e já fui organizando mais ou menos as minhas respostas dos speakings. Não é à toa que eu acho que uma das pessoas que ficavam lá verificando, né? Olhando lá os alunos, ela quando viu eu escrevendo, nem tinha começado ainda a prova, ela viu eu olhar assim, meu, o que é que eu tava escrevendo, né? É, tipo assim, o que que você tá anotando aí? Não tem nada pra anotar. É, exato. Nem começou nada. Não, mas é bom porque isso te ajuda, né? Porque na hora que começa o speaking, você não precisa ficar preocupado, já tá aquilo ali pronto, né? Você já sabe, você só preenche, né? Exato, exato. Você acha que você voltou mais tranquila depois do intervalo? Depois do intervalo, eu acho que eu voltei um pouco mais tranquila. Até porque eu já fui mal nessas duas mesmo, então agora o que vem é lucro. Agora deixa pra lá. Agora o que vem é lucro. E como é que foi, assim, você falou que acabou que você não foi tão bem assim na sessão do listening, né? Que era a sessão que você tava indo melhor, né? Ao longo do, nos simulados. Mas como é que foi, assim? Qual foi a sua melhor sessão? A minha melhor, eu fiquei com 23 no speaking e no writing, né? Que é sempre as que eu ia pior. E fiquei com 17 no listening, foi a minha pior sessão. E com 21 no reading, né? Fiz 84. Que foi, então, na verdade, uma das notas que você tinha feito no simulado. Exato, exatamente. E aí o resultado saiu 10 dias depois ou saiu antes? Eu acho que foram 10 dias depois. Tava muito, ficou muito ansiosa até o resultado? Fiquei, mas assim, eu já tava... Sabe quando você já... Não, não tem mais jeito. Meu namorado chegou, né? E aí, meu amor, como é que foi a prova? Não, não passei, não. Não vou conseguir, não. Você achou que não tivesse conseguido, né? Não, achei que não tinha conseguido. Eu disse logo, eu acho que eu não consegui, não. Já era. Então, quando saiu a nota, aí eu fui logo ligando pra todo mundo. E aí, consegui. Consegui sim, esquece tudo aquilo que eu falei. Não, que bom. Foi um alívio, né? Uma felicidade. E você já mandou a sua nota pra eles? Você já mandou a sua nota ou você ainda vai enviar a nota? Não, durante a inscrição, né, da prova, a gente pode escolher se já quer que envie direto pra instituição de ensino. E eu tinha selecionado já pra mandar direto pra instituição. Quando eu saí da prova, eu puxo, não acredito que eu já mandei direto pra lá. Eu queria cancelar o negócio. Quando saiu a nota, aí eu disse, ah, agora deixa que vai... Agora que bom, que bom que foi, né? Pois é. Então, eu já pedi pra enviar direto pra lá, pra instituição. E agora você tá aguardando finalizar? Você ainda tá finalizando o processo? Como é que tá? Exato, porque eles pedem cartas de referência, né? Carta de motivação, uma série de documentações traduzidas. E eu tô terminando de arrumar essa documentação pra enviar. Agora, comecinho de setembro, tá enviando tudo pra lá. E aí, tudo dando enviado, você enviando tudo certinho. Quando você vai? Qual é a previsão? É assim, em janeiro eles dão resultado, se eu fui aceita ou não na universidade. E estando tudo ok, dia 1º de setembro, começa inicialmente um curso de alemão, que antes de iniciarem as aulas do mestrado, tem seis semanas de curso de alemão. E então eu planejo ir em agosto de 2016, né? Então tá, mas em janeiro, em dezembro, você já sabe, então, né? Em janeiro, só o resultado, se vai dar certo ou não. Bom, então, muito boa sorte pra você. Espero que dê tudo certo. Então, que ano que vem você esteja lá na Alemanha, fazendo o seu mestrado, que dê tudo certo. Te desejo muito sucesso. Obrigada pela entrevista, por ter compartilhado aí com a gente a sua história, com a prova. Tá, muito obrigada e um abraço. Obrigada, Fernanda, um abraço. Obrigada aí por toda a sua equipe a ter me ajudado a conseguir esse resultado. Essa vitória também foi graças a vocês. Ai, que bom. Eu fico feliz que a gente tenha te ajudado a conseguir o resultado que você precisava. Obrigada. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.